caros noivos, caros homens, vieste desta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado mas você não sabe o que é que é que é que é quando você não vai voltar porque eu só perco a minha mente quando eu não tenho você e como eu posso ganhar quando eu sempre perco a minha mente a gente sempre almeja ter alguém bacana do nosso lado com valores familiares com quem a gente possa constituir família e eu pedi a Deus isso, eu sempre pedi uma pessoa com valores familiares na nossa história tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, mas a gente sempre alcança eu acredito que já lutou muito para poder ficar junto e realmente você é a pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado até ficarmos velhinhos Neste dia em que diante de Deus nosso Pai irei firmar no meio de vós uma aliança para toda a vida Eu, Elias, te recebo Karen com a minha esposa e te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de nossas vidas Sim Karen Elias Eu vos declaro marido e mulher Eu vos declaro marido e mulher Eu só perdoo meu mente quando eu não tenho você Eu vos declaro marido e mulher Eu vos declaro marido e mulher Deus, confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja E derrame sobre vós as suas bênçãos Ninguém separe o que Deus uniu Davon Eu vos declaro marido e mulher Eu vos declaro marido e mulher Eu te dou vou ser